Letra Sabe Mais Até mais do que eu Quando não É uma fonte no cartaz Esconde os sinais do amor Eu nunca te escondi Nem vou falar de um É longe o que a gente vai viver E muito antes de ser Que meu Deus tem Essa lista ainda vai Crescer É... 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 Letra sabe mais, até mais do que eu quando vou